Bom dia, confira as notícias de daqui a pouco do Informal Fenas, primeira edição. Polícia Civil de Minas Gerais encaminha 142 armas de fogo prendidas para destruição. Agosto dourado, a importância do aleitamento materno. Saiba como é feito o biscoito, tradicional iguaria da cidade de Areado. Você nos acompanha pelo canal 33 HD e nas transmissões ao vivo do Facebook e no canal do YouTube da TV Alfenas. Informal Fenas é logo mais ao meio-dia. Até lá.